Muito bom acolher você aqui no nosso canal Parábolas de Fé, que Deus abençoe muito a sua vida. Quero já te convidar para deixar um joinha, um like aqui no vídeo, o seu comentário e se inscreva no canal ativando o sininho para você estar sempre por dentro das novidades aqui do canal. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta sexta-feira, dia 17 de junho, décima primeira semana do tempo comum. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que fala aos seus discípulos para que eles não juntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Pelo contrário, que eles deveriam juntar tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem destroem, nem os ladrões podem assaltar e roubar. Então, o que o Senhor quer nos dizer com isso? O Senhor não proíbe um cuidado, uma preocupação moderada pelas coisas materiais. Até porque você que é pai de família, mãe de família, avô, avó, tio, tia, tem aí a sua casa para sustentar, tem as suas contas para pagar. Sim, o trabalho dignifica o homem e todo trabalhador merece o seu sustento, o seu salário. Faz parte da nossa vida. Esse cuidado, esse organizar as contas, pagar as contas, esse cuidado prudente e moderado pelas coisas materiais. O que está acontecendo é que, na verdade, as pessoas estão colocando o dinheiro acima de tudo. Acima até do ser humano, acima até de Deus, acima do meu tempo de oração, acima do meu tempo de estar em comunhão com Deus, eu estou pensando somente em dinheiro. E o dinheiro foi feito, sim, para o homem e não o homem para o dinheiro. As pessoas estão invertendo os valores. O dinheiro foi feito para ser usado. E as pessoas estão invertendo. Elas estão servindo o dinheiro, o Deus do dinheiro, estão se usando das pessoas. Nós devemos servir ao nosso próximo, nós devemos servir a Deus e o dinheiro deve nos servir. Servir para que a gente compre as coisas que nós precisamos, pagar as contas, alimentação, vestimenta. Sim, as pessoas estão trocando. Estão servindo ao dinheiro e estão se utilizando das pessoas. E, infelizmente, muitos também se utilizando de Deus para pensarem na parte financeira. Vamos colocar ordem às coisas que é o que o Evangelho de hoje nos propõe. Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso coração? Nós devemos colocar acima de tudo, devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A gente não pode se preocupar de uma tal forma com as coisas materiais que a gente perca de vista as coisas espirituais. Que a gente perca de vista o amor com o nosso próximo. Tantas pessoas, por causa do dinheiro, passando por cima de outras, querendo mal dos outros, só porque querem um emprego melhor, uma posição melhor no trabalho. E aí começam a falar mal dos outros, colocam os outros lá para baixo para que essa pessoa possa se erguer na empresa, possa ir melhorando e crescendo e vai, enquanto isso, pisando nos outros. Cuidado! Como eu disse, o dinheiro faz parte, sim, de cada trabalhador. Cada um tem que buscar ali o seu salário. Mas se nós não colocarmos no trabalho também um sentido para a nossa santificação, tudo perde o sentido se a gente não trabalhar para Deus, para nos dignificarmos, para dignificar o homem, o próprio trabalho, para nos santificarmos, santificarmos os nossos irmãos e irmãs. Se não for desta maneira, de que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a vida eterna? Então o trabalho deve ser para a gente também ocasião de nos santificarmos e santificarmos aqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos, colegas de trabalho. Se o trabalho for para nos condenar, de que adianta? Se as pessoas estão, às vezes podem até estar se dando bem no trabalho, ganhando muito e tal, mas será que é de maneira honesta? Será que estão trabalhando com uma maneira honesta, para ganhar um dinheiro honesto? Porque nós trabalhamos para um dia estar no céu. Se for o contrário, para quê? Ficarmos aqui trabalhando, trabalhando, usufruindo daquilo que nós estamos ganhando aqui para depois, quando chegarmos ao fim da nossa caminhada terrena, tivermos a condenação. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ser rico, milionário, poderoso, se eu vier a perder a vida eterna, se eu vier a perder o céu? E as pessoas, elas se esquecem disso, que essa caminhada tem um fim, tem um fim terreno e as pessoas vão achando, vão vivendo como se fosse só aqui. E não é, esse fim chega. A saúde, o momento acaba. E essa nossa caminhada terrena acaba. E como é que nós vivemos? O que nós juntamos? Tesouros onde há traça, corrói? Onde os ladrões podem roubar? Ou será que juntamos tesouros para o céu? Trabalhando bem, com honestidade, fazendo boas obras, nos santificando, santificando o nosso próximo, rezando, oferecendo a Deus o nosso trabalho, rezando por aqueles que nos perseguem no trabalho, e que nos querem mal, vivendo o amor, a caridade? É isso que Jesus nos pede. Para termos obras no céu. O nosso coração deve juntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Feliz aquele que, dando as coisas terrenas, a atenção necessária, põe o seu principal cuidado em que vem a nós o reino de Deus. Cuidemos das coisas de Deus, e Deus cuidará de nossas coisas. Agora, Jesus fala aqui na segunda parte do Evangelho, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O nosso tesouro deve ser Deus, e o nosso coração deve estar em Deus, em comunhão com Ele. Porque o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. O que nós estamos olhando? O que nós estamos imaginando? O que nós estamos desejando para a nossa vida, para a nossa família? Se o nosso olho é sadio, se o nosso olho é simples, puro, vê a simplicidade, a candura, nós estamos no caminho certo. Dessa maneira, todo o nosso corpo vai ficar iluminado com a simplicidade, com o amor de Deus. Agora, se o nosso olho está doente, buscando coisas ruins, a maldade, usando a desonestidade no trabalho, aí todo o nosso corpo ficará na escuridão. Porque nós estamos optando pela escuridão. Porque Deus quer a claridade, quer ser a luz em nossas vidas, mas nós temos esta liberdade, esse livre arbítrio. O que nós estamos escolhendo no nosso dia a dia? A honestidade ou a desonestidade? Estou escolhendo dinheiro acima de tudo, servindo dinheiro e me servindo dos outros? Não. Vamos optar sempre por servir a Deus, servir aos nossos irmãos e irmãs. E o dinheiro deve nos servir, servir para pagarmos as contas, para vivermos dignamente, para sairmos com a família, para passearmos. O dinheiro não é ruim. O ruim é a maneira como eu estou lidando com o dinheiro. Se eu estou colocando ele acima de tudo, aí vai ser grande a escuridão na minha alma, no meu corpo, no meu coração. Que a gente saiba colocar o dinheiro no seu devido lugar e usá-lo bem. Usar para o bem da nossa família. Usá-lo para que a gente possa se santificar e também santificar os nossos irmãos e irmãs. Obrigado, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um like, um joinha no vídeo, o seu comentário, os seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. E você se inscrevendo e ativando o sininho vai sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal. Salve, Maria Imaculada!